Música Na porta da prefeitura a informação é clara, o governo de Minas deve ao município mais de 26 milhões de reais. Em números atualizados o valor já está próximo dos 28 milhões. Esse caos financeiro não é uma realidade apenas de Ponte Nova e foi agravado a partir de março deste ano quando o governo Fernando Pimentel do PT confiscou verbas do Fundeb e ICMS a todos os municípios mineiros. Com isso a dívida aumentou e algumas cidades da Zona da Mata e Campos das Vertentes decretaram situação de calamidade ou emergência financeira. O prefeito Wagner Moll Guimarães do PSB decretou na manhã desta terça-feira durante coletiva de imprensa situação de emergência pelos próximos 90 dias. O anúncio foi transmitido ao vivo pelas redes sociais. Em 2017 a prefeitura tinha em caixa cerca de 11 milhões para serem gastos neste ano. No ano de 2017 nós conseguimos aumentar a arrecadação da prefeitura, graças a Deus. E passamos com superávit de 11 milhões em 2017. 2017 para 2018. E esse recurso foi usado, quase 8 milhões deles foram utilizados nas obras que nós estamos realizando na cidade. Algum parte dele ainda está em conta, por exemplo, a Secretaria de Saúde nós licitamos há poucos dias. Ele está na conta ainda, mas ele já vai ser empenhado para poder pagar essa obra. Então nós temos cerca de 4 milhões mais ou menos de reais do superávit do ano passado. A prefeitura é a maior fonte pagadora do município. Somente com a folha de pagamento dos servidores, incluindo da educação, há um gasto mensal de 6 milhões e 700 mil reais. Já houve junto ao governo de Minas várias tentativas de recebimento. Mas até o momento nenhuma delas foi cumprida pelo governador. Há inclusive duas ações na justiça. Por nota, a Secretaria de Estado de Governo informou que o governo do estado está em processo de discussão com os municípios para firmar um acordo judicial que irá possibilitar os repasses dos valores devidos. Até lá, haverá corte de gastos numa tentativa de reequilibrar contas e garantir serviços básicos. Chegamos a ter encontro com o governador de Minas que garantiu no mês de junho que dentro de 60 dias estaria sanada a situação dos municípios, que ele faria o repasse, que começaria a fazer o repasse constitucional. Mas isso não aconteceu, ele não cumpriu a palavra dele. Então, diante disso, nós entramos com duas ações, uma da educação e uma da saúde, contra o governo de Minas. Várias cidades já obtiveram liminares favoráveis e o estado teve que começar a fazer os repasses. Não pagou o atrasado, mas pelo menos começou a fazer o repasse mensal. É isso que a gente espera, para colocar nossas questões em dia, precisa do repasse mensal. Após o decreto municipal, a prefeitura disse que vai tentar verbas extras no governo federal e também no governo do estado para ver se consegue diminuir o rombo financeiro provocado pelo confisco do governo do estado às prefeituras mineiras. De acordo com informações do prefeito Wagner Moll, haverá, sim, o pagamento integral do salário dos servidores e também do décimo terceiro. Porém, ao invés de receber no último dia útil do mês, eles vão demorar três dias para receber os salários. Diante do decreto que foi assinado hoje, na data de hoje, nós vamos encaminhar isso, tanto para o governo federal e reforçar isso até dentro do governo do estado, e dizer que nós não temos mais condição. Nós vamos pagar a folha de pagamento de novembro, dezembro e o décimo terceiro com recurso próprio, mas que não tem recurso para pagar. Nós não conseguimos bancar cinco milhões de reais de folha de pagamento, educação um milhão e setecentos mil, só com os recursos do município. É inviável, é impraticável para qualquer município. Em conversa com a equipe de transição do governador eleito, Romeu Zema, do Novo, Wagner disse que ficou acordado que em janeiro de 2019, o estado voltará a repassar valores do ICMS e Fundeb a todas as prefeituras. Caso o acordo não seja cumprido, o município irá decretar estado de calamidade financeira, já que é impossível a manutenção do serviço somente com os impostos arrecadados. Aí as medidas vão deixar de ser de emergência e de fato vira uma calamidade. No final da coletiva, o prefeito dá um recado aos servidores. Nós faremos de tudo para manter esses salários em dia, conforme fizemos aqui hoje, declaramos aqui hoje e eu espero que a população de Ponte Nova também compreenda. Nós não vamos interromper nosso trabalho, nossos projetos totalmente. Nós vamos manter as obras prioritárias e mais importantes da cidade, pode estar certo disso. Podem estar certos disso. As obras prioritárias serão mantidas e junto com a equipe nós vamos definir nos próximos dias agora aquelas que nós daremos seguimento.